Boa noite a todos, estou passando aqui, prefeito de Hidrolândia Zé Délio Júnior para cumprimentar toda a equipe do grupo Preserve Aqua que aprovou aqui no município de Hidrolândia um loteamento casa praiana, estilo condomínio fechado próximo aqui a cidade, é o antigo Banana Menina e para falar um pouco do potencial do município de Hidrolândia nós somos uma cidade das que mais crescem na região metropolitana e a segunda praticamente que mais cresceu em população de um senso pro outro, 62% de crescimento de 17 pra quase 28 mil habitantes hoje Hidrolândia é a capital goiana da logística as grandes empresas que possuem aí no país estão instaladas aqui seus CDs como a Magazine Luiza, a Casa Bahia, o Ponto Frio a Martins, a Shopee, a Hesh, PagMenos, Drogarias Pacheco as quatro maiores águas minerais, Nativa, IP, Flora, a Gold, a Cristalisa todas são engarrafadas em Hidrolândia as grandes granjas, Suco Marisa, Água Marisa, Suco Nutri Nectar entre outras grandes empresas que estão no município é uma cidade pujante, de crescimento inigualável dentro da região metropolitana de Goiânia e que tem hoje 12 condomínios fechados uma vocação já não só pra segunda moradia mas sim primeira eu saio da prefeitura de Hidrolândia chego na prefeitura de Goiânia sem um semáforo então é uma cidade onde todos vocês vão poder vender vários imóveis em condomínios fechados de primeira moradia por quê? Porque a pessoa quer qualidade de vida quer um espaço bonito como esse conceito do Casa Praiana que é todo temático e próximo à BR-153 ele está a pouco mais de um quilômetro aonde o próprio município em parceria com o próprio empreendedor também vai promover um asfalto ligando à BR-153 vai ter refeito uma ponte também agora já no ano de 2024 obras de início praticamente imediato nos próximos 60 dias e nesse período de seca esse asfalto vai estar feito então vocês estão aí trabalhando com um condomínio fechado que dentre ele tem mais de 10 aí vindo para serem aprovados também porque mostra o potencial do município o potencial da região que tem emprego que tem grandes empresas instaladas que tem um município às margens da rodovia 153 que corta o país de norte a sul numa extensão de 26 quilômetros aqui no nosso território Goiânia Aparecida saturou não tem espaço geográfico para crescer e Hidrolândia está aqui esse condomínio também está muito próximo do polo industrial do município de Hidrolândia um polo público que lá está em vento e impor para as obras então a cidade é crescente é pujante é tradicional tem história tem raiz e está aí hoje abrigando esses grandes empreendimentos tanto no ramo da logística quanto também no ramo dos condomínios fechados e sem falar que Hidrolândia é a cidade das águas das jabuticavas ela é conhecida nacionalmente por isso então também tem uma atração turística enorme espero que vocês a cada dia mostrem Hidrolândia para todos esses empreendedores para essas pessoas que querem adquirir um imóvel aqui na cidade porque aqui é o melhor lugar de se viver do estado de Goiás é o melhor lugar de se viver do estado de Goiás é o melhor lugar de se viver do estado de Goiás é o melhor lugar de se viver do estado de Goiás é o melhor lugar de se viver do estado de Goiás é o melhor lugar de se viver do estado de Goiás é o melhor lugar de se viver do estado de Goiás é o melhor lugar de se viver do estado de Goiás